Fala galera, aqui quem fala sou eu. Sim, euzinho, eu mesmo. Essa pessoa linda e maravilhosa com um órgão genital que invejaria o cavalo de Troia. Sim, eu, essa pessoa sexy que vocês tanto desejavam e pedem vídeo. Bom pessoal, como o Leandro tinha avisado, a internet aqui agora é uma bosta. Então os vídeos serão mais curtos. Só posso enviar 10 gigas de vídeo por mês. Então muito obrigado, um abraço e falou. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esque... Toddy Brinks, mas o vídeo vai ser mais curto mesmo. Espero que vocês gostem. Dessa vez acho que vou aparecer mais que os outros vídeos. Sim, mais vídeos zoados que qualquer outro tipo. Então espero que gostem. Bem como tive de fazer um aviso, vou só mostrar essas magnífica torre de puta que pariu. Onde essa porra vai explodir para caralho. Então vejam como fiz um design maravilhoso. Olha até os esqueletos estão visitando minha obra de arte. Agora é só colocar um fósforo ali no meio. E a boa toda vai pipocar que nem pipoca que pipoca no fogo ao pipocar o óleo da pipoca. Vejam, vejam só, vejam agora. Nossa! Estou procurando uma palavra para descrever o que eu estou sentindo agora. Achei. Grande merda. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Você pode clicar em inscrever-se aí. Se inscrever no canal, clique na imagem desse vídeo que está passando. Você verá o vídeo anterior. E nós temos também agora os comentários da semana. Então comente aí no vídeo. Diga o que você achou do vídeo. Se você gostou. Se você não gostou. Elogie o canal. Se você gostou. E eu vou estar escolhendo os dois melhores comentários. E vou estar postando no próximo vídeo. Você está vendo aí os comentários da semana passada. Então comente nesse vídeo. E você verá os comentários no próximo vídeo. Quem sabe o seu comentário vai estar aí. Então não se esqueça também do like e do favorito. É isso aí pessoal. Comenta aí. Comenta. Estou esperando você comentar. Já comentou? Comenta aí o que você achou desse vídeo. Comentou já? Por que você está demorando para comentar, cara? Ei. Ei, comenta aí. Comenta. Gostou do vídeo? Gostou do canal? Comenta aí então. Você vai aparecer no próximo vídeo, hein? Então tá. Opa. Valeu. Obrigado pelo comentário. Até a próxima. E falou. Falou.